Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o da bolinha. Dentro de uma dessas cápsulas tem uma bolinha e antes que eu ache, você tem que deixar o like. Vamos lá? Valendo! Nada! 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 Achei! Parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu achasse a bolinha, venceu. Agora vamos para o... Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo, dessa vez com o jogo Gruda Aranha, em que nosso objetivo é jogar aranhas na areia para elas grudarem. E eu vou chamar meu irmão para jogar comigo e vamos ver quem vai ser o vencedor. Se você gosta de jogos de aranha, deixa logo o seu like, é muito importante. Vou contar até três e você capricha no like, combinado? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like e também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. Agora vamos abrir aqui e ver como funciona esse super jogo Gruda Aranha. São aranhas pegajosas, o atê que é pegajosa, porque um jeito vai ter que grudar a aranha, né? Aqui, como jogar. Pressione a parte de trás da aranha e solte rapidamente para que ela salte. Mire e tente fazer com que a aranha grude na teia. Ok. Olha o tanto de aranha que tem aqui, galera. Aranhas de várias cores. Tem aranha verde, aranha laranja, aranha preta, aranha branca. Vamos ver. Olha! Aranha de todos os estilos. Ah, agora eu entendi, ó. Ela tem uma pata que é tipo um gancho, que ela gruda. Deve ser assim para ficar na teia, né? Só não sei como é que faz para lançar. Tem que apertar aqui. Como é que é? Eita! A aranha saiu voando, galera. A aranha voadora. Testando de novo. Volta para mostrar. Tem que apertar aí. Ah, tá. Tem que ter o controle. Para jogar. Entendi. Agora sim, entendi. Agora vamos ver a teia. Olha aqui. O que é isso? Ah, tem um negócio para marcar o tempo. Para ver quem consegue grudar mais aranhas. Temos aqui isso. Temos isso. Olha a teia aqui. A teia de aranha. E mais um suporte. Eu vou montar aqui o suporte da teia e já volto para ver como é que funciona. Montei aqui a teia de aranha. Agora eu vou tentar grudar uma aranha na teia. Vamos ver se é tão fácil assim. Esse aqui, galera, essa ampulheta a gente não vai usar porque a gente não vai ter tempo. É bom assim. Cada um joga de uma vez e é melhor para ter mais calma para poder lançar as aranhas. Ok? Então, vamos lá. Primeira aranha verde. Será que eu vou ter sorte? Vai! Não! Agora eu vou com uma laranja. Bora ver se vai. Laranja. Gruda. Também não. Uma preta. Agora vai. Aranha. Aê! Consegui, galera. Olha aí. A aranha ficou grudada na teia. Dá para ver aí tranquilamente? Deixa eu tentar agora uma branca. Vamos lá. Atravessou a teia. Então, basicamente, quem tiver mais habilidade e sorte também, porque para grudarem aqui não vai ser muito fácil. Então, bora começar a primeira rodada. Então, vamos começar aqui. Meu irmão está para batalhar comigo. Vamos lá. Vamos ver. Escolhi aqui duas aranhas verdes. E tu? Escolhi as laranjas. Nessa primeira rodada, cada um vai ter duas aranhas. Quem acertar mais, vence. Quer começar? Quero. Então, bora lá, galera. Primeira chance do meu irmão. Vamos ver se ele vai acertar a aranha na teia. Será? De primeira. Vai lá. Ih! Bateu na teia e caiu. Será que eu aprendi como se faz? Eu acho que não. Já precisou se vai zero a zero essa aqui? Calma. Aranha, pule muito. Vai! Ih, fomos do alto. Foi muito alto, não acredito. Vai lá. Segunda chance. Segunda tentativa. Ih! Quase! Quase tu já está com mais jeito do que eu. Coloca um pouquinho e... Voa! Gente, é cara. Nem saiu do lugar, galera. Sabia que ia dar zero a zero. Agora vamos para a segunda rodada com mais aranhas. Vamos agora para a segunda rodada. Agora eu tenho duas aranhas verdes e duas pretas. E eu tenho duas laranjas e duas brancas. Vamos ver se pelo menos uma aranha vai ficar grudada na teia. Quer começar? Começa, tu. Ah, tá. Eita. Vamos lá. Aranha, grude na teia. Vai! Quase! Bateu ele. Porque tem que ter sorte, ela tem que cair de frente. Vamos lá. Agora minha vez. A branca. Quase! Nossa! Se não chegar perto, né? Parou e... Caiu. Bora! Quase! A gente bateu, ela ficou com as mãos grudadas e caiu de novo. Eu vou alternar. Vou usar agora a laranja. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Dá certo. Eita! Tô muito errado. A aranha saiu voando agora. Essa aqui é a aranha do homem-aranha. Nem sei se é assim. Mas acho que essa aqui vai. Vai. Bora! Aê! A primeira, né? Consegui! Mereço um like, galera. Deixa o like aí. Se você não deixou para a aranha, ó. Está grudada. Pode ser que tu derruba a aranha aí no final que vai valer. Será que eu consigo fazer isso? Tu pode derrubar e deixar a tua lá. Eu vou com essa aqui. Vai. E? Pode jogar muito forte. Olha o que aconteceu. Porque eu ouvi falar disso. Ele derrubou a minha e a aranha dele ficou grudada na ponte. Eu acho que eu vou ganhar essa. Calma aí que eu ainda tenho uma. Pode ficar empate. Lá vai a aranha. Boa sorte. Não! Agora eu vou. Uma dúvida. Se eu jogar essa aqui e essa cair, essa aqui também não fica prior. Aí fica zero. Porque só vale... A gente faz conta. Não, acho que vale como ficar no final, né? Ah, tá. Depois que a gente joga tudo. Tá, vai. Então, joga sua última aranha. E? Quase! Derrubava tudo, hein? Tu derrubou, hein, então? Ó, ganhou. Ficou com uma aranha e eu. Não acertei nenhuma. Um a zero. Agora bora pra terceira rodada. Próxima rodada agora temos seis aranhas. Quem começa? Dessa vez eu, né? Tá, vai. O que perdeu. Tá, o que perdeu, então. Aranha verde. Não consigo colocar nenhuma aranha verde ainda. Vó, aranha! Às vezes sempre eu falo, vó, aranha. Não, a vó ela leva a sério demais. Vai. Eu vou com essa branca aqui, me deu sorte na outra. Bora ver se essa aranha branca vai ficar. Vamos lá. Pô, fica. Aê! Essa aqui não sai, não. Agora eu vou com a aranha preta. Será que vai? O aranha fica lá. Não, foi muito baixo. Agora eu vou com a laranja. Bora ver se vai. Tem que dar certo. Ih, foi muito baixo. Agora a verde. Essa verde vai. Eu tô achando que ela vai grudar na teia. Voa! Ah, vou! Vou com outra branca. Bora ver. Vamos lá. Ih, errou! Aê! Tá me dando sorte, Tom. Poxa! Tem duas laranjas ainda. Essa preta aqui vai me dar sorte. Eu vou tentar derrubar uma tua. Será que consigo? Acho que não. Elas estão bem presas. Elas estão bem presas. Eu vou conseguir uma, galera. Que é isso? Eu acho que elas não vão cair. Vamos agora. A primeira laranja. Aê! Agora essa aqui tá fácil de derrubar. Eu vou derrubar ela. Vamos lá. Verde. Já são três. Que isso, galera! Tá muito ruim esse jogo. Agora, ó. Primeiro nessa região aqui, ó. Que não tem muitas. Vou acertar todas, praticamente. Só errei uma, né? É. Errou! Duas agora. Agora, a última minha. Pelo menos uma. Ah, não! Bateu nessa aqui, ó. Pois é. Caiu. Agora a minha última. Já tenho três pontos e... Quase! Ganhou! Ê! Tem que ver quais aranhas ficaram. Bora lá! Eu acho que posso fazer assim, ó. Fico olhando o tempo quando tu vai lançando. Pode ser? Mas ia ser tudo ao mesmo tempo. Ah, ao mesmo tempo? É. Ah, entendi. Então tá bom. Vamos lá. Ou não. Não, acho que é o mesmo tempo. É, bora. Todo mundo aqui lançando. Vai. Já! Começou! Eita. Bora! Opa! Quase! Não! Eu não vou acertar nunca. Cadê as minhas? Bora, bora, bora! Essa aqui me dá sorte. Eita! Cadê? Será que ninguém vai acertar? Ninguém vai acertar nenhum. O tempo tá aqui caindo. Mas não acabou ainda não. Não acabou. Bora! Quase! Vamos lá, aranha! Prende aí! Prende aí, aranha! Nossa, agora eu não tô errando. O que é isso? Não tá dando nada aqui. Não tem onde. Vou usar a bruca de novo. Bora, bora, bora! Não sou da ver. Se tu acertar uma minha, obrigado, viu? Eita, voou. Aranha voou. Laranja, vamos lá. Que que é isso, galera? Ninguém vai acertar nenhuma. Eu vou acertar agora. Essa aqui é tua. A minha é essa. A essa agora, ó. Aê! Acertou! Essa laranja é tua. Tá acabando o tempo, não pode. Bora lá, bora lá. Já tem tempo. Quase! Opa! Não vou acertar nenhuma. Que isso! Só tem uma. Bora! Eu acho que as minhas estão com problema. Não sei o que tá acontecendo. Quase! Eu não quero cair de jeito nenhum. Olha, mais uma! Derrupei! Derrupei! Bruno! Isso vai acabar! Acabou não! Acabou! 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 Acabou e eu acertei duas! Aê! Poxa! Não tem nenhum. Pera aí, deixa eu só tentar aqui. Nenhuma vez que vai, será? Poxa! Olha, por que que eu não consigo? Será que eu tenho que ficar aqui? Será que eu tinha que ter ficado na frente? Eu tava colocando de lado? Será? Deixa eu ver. Mas eu também tô aqui. É verdade, né? Olha, a galera acertou. Agora foi, galera. Não vale mais nada. Eu tô conseguindo acertar tudo. Mas, tu foi o campeão, galera. Perdi feio nesse desafio. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e... Tchau!